Então vamos falar sobre essa questão dos laboratórios biológicos e também essas questões desses supostos massacres russos. O que se sabe até agora sobre os laboratórios biológicos na Ucrânia? Bom, os laboratórios biológicos, segundo a inteligência militar russa, eles já estavam funcionando na Ucrânia desde os anos 90. E foi um projeto norte-americano, junto com o Ministério da Defesa da Ucrânia, em que os militares ucranianos, muitos deles nem sabiam do que eles realmente estavam fazendo parte, começaram a ser contratados para fazer pesquisas com alguns tipos de vírus e bactérias. De acordo com o Ministério da Defesa russo, inclusive, eles estavam fazendo trabalhos com o DNA de alguns eslavos, inclusive de cidadãos russos, para possivelmente descobrir alguma fraqueza imunológica do povo russo para a produção possível no futuro de armas biológicas contra a população numa eventual guerra com a russa, ou inclusive uma guerra não declarada. E, além do mais, segundo o Ministério da Defesa russo, os cientistas ucranianos, que recebiam, inclusive, financiamento direto dos Estados Unidos, inclusive tem o envolvimento do George Soros e do Hunter Biden nesse projeto, de forma indireta, ou seja, instituições das quais eles fazem parte, mandando dinheiro para esses laboratórios na Ucrânia. Perdão, se eu não me engano, a Rússia coletou documentos que comprovavam que esse dinheiro era coletado a partir da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ou de parlamentares do Partido Democrata, não é? Sim, e existe tanto disso quanto também do Departamento de Estado norte-americano. Também, de forma direta, ele enviou recursos para esses laboratórios. E, inclusive, o Ministério da Defesa russo disse que eles estavam trabalhando em novas cepas do coronavírus, tentando fazer uma cepa mais forte, que fosse mais mortal e com maior capacidade de contaminação na população. Então, o que acontece? Isso foi uma bomba para todo mundo, né? Logo de início, a Nuland, Victoria Nuland, quando ela teve uma sessão, se não me engano, no Senado norte-americano, logo depois que a Rússia começou a acusar os Estados Unidos do desenvolvimento de armas químicas e biológicas na Ucrânia, ela foi perguntada se os Estados Unidos estavam envolvidos com pesquisas biológicas na Ucrânia. Ela disse que sim, ela não deu muitos detalhes, mas ela confessou que isso é real, e ela, inclusive, confessou que a Ucrânia tentou fazer de tudo junto com os Estados Unidos para que as provas e todo o material que estava sendo submetido às pesquisas não caísse nas mãos das tropas russas, inclusive em laboratórios em Kharkovia, onde o exército russo entrou logo desde o início da operação militar. E, até hoje, existe esse medo de que, de onde agora, até que ponto eles pesquisaram, até que ponto eles conseguiram fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa, né? E quais eram os reais objetivos disso tudo, né? Por que que na Ucrânia, né? Existe uma situação semelhante também no Cazaquistão. Curiosamente, onde também houve uma tentativa de golpe de Estado, né? Onde a Rússia também teve de intervir. Mas, eu vi denúncias de que ocorreram ataques que poderiam ter sido feitos com armas biológicas no Dombás, na região de Lugansk e de Donetsk. Existe alguma evidência, algum indício de que essas armas biológicas produzidas nesses laboratórios já foram utilizadas? Veja bem, o que acontece, tem até certa, como é que eu posso dizer, com certa frequência, são explosões na região de Dombás, que criam fumaças laranjas, laranja, né? E tudo indica que foram armas químicas, ou tentativas mal sucedidas de utilizar armas químicas contra a população civil, ou então, atos provocativos para dizer que a Rússia estava utilizando armas químicas contra o exército ucraniano e a população ucraniana, quando, na verdade, era tudo programado pelo próprio lado ucraniano. Uma dessas explosões, inclusive, aconteceu há pouco tempo, foi no meio do nada. Foi numa área verde, inclusive eu vi o vídeo, do nada teve aquela explosão, longe de uma cidade, se não me engano, foi perto de Kramatorsk. E, logo, veio aquele barulho, foi a Rússia, foi a Rússia, inclusive a mídia internacional, especialmente a ocidental, claro, começou dizendo, a Rússia está utilizando, então está se preparando para um grande ato provocativo contra a população ucraniana, como também as denúncias dos tais massacres e tudo mais. Só que, em relação à guerra biológica, o governo russo, por enquanto, não tem difundido informações de que, de fato, houve uma guerra biológica contra a população. O que houve-se são algumas pequenas denúncias. No entanto, essa informação não é amplamente difundida com vários relatos e várias provas. O que existe, sim, são denúncias, inclusive vídeos que mostram, explosões dessas armas, digamos que químicas, que tentam colocar a culpa na Rússia, dizer que, olha, a Rússia fez isso, ou tentou fazer isso e aquilo. E a Rússia está na ONU agora com essas provas, né? É, exatamente. Só que, por enquanto, a nível de mídia, na Rússia a gente não ouve muito se falar sobre isso, inclusive na nível de população. E você falou que isso daí começou nos anos 90. Sim, os projetos. Os projetos começaram nos anos 90. Sim. A partir do golpe de 2014, houve um aumento da atividade? Sim. Claro, porque a partir do golpe de 2014 contra o Victoriano Kovic, o que aconteceu é que o governo norte-americano se aproximou muito mais, tanto das instituições públicas ucranianas, como também de ONGs. Então, o que aconteceu foi o seguinte, esse entrosamento entre a nível militar dos Estados Unidos com a Ucrânia aumentou essas pesquisas de laboratório. No entanto, os funcionários, os altos funcionários dessas pesquisas, curiosamente, são norte-americanos. E muitos deles já estavam na Ucrânia desde os anos 90. Entendeu? O que acontece é que se acelerou os investimentos, a pesquisa, foram vários laboratórios, novas instituições foram incluídas e tudo mais, mas era uma coisa que já estava vindo desde os anos 90. E os Estados Unidos estão envolvidos totalmente em todo o processo? Obviamente. Obviamente. Sem o financiamento deles não tem como. Porque quem financia é quem manda. Se eu financio uma coisa é porque eu quero que tenha o tal, resultado que eu espero. Então, isso, obviamente, que é um plano norte-americano dentro da Ucrânia. Não pode ser uma coisa 100% ucraniana. Eles financiam e há funcionários norte-americanos coordenando tudo isso daí. Sim. Assim como em 2014, na área política, teve funcionários do governo norte-americano, inclusive a Victoria Nuland, coordenando, também na área química, biológica, existe o trabalho direto do Departamento de Estado norte-americano, juntamente com as Forças Armadas, ou seja, o Pentágono, e seja por via de financiamento, seja por via também do campo científico. E há relatos também do envolvimento de grandes laboratórios, como a Pfizer, nesses projetos, né? Sim, existe. Já ouvi falar disso. Eu não entrei nessa parte, vou ser sincero. Mas já ouvi falar disso. Mas você falou que também existia essa pesquisa com relação ao desenvolvimento de coronavírus, né? Sim. E isso veio, se não me engano, do... Qual é o nome direto? É um órgão dentro do Ministério da Defesa russo, especializado em combate de ameaças biológicas, radiológicas e químicas. E foi exatamente eles que falaram que a Ucrânia estava desenvolvendo uma nova cepa do coronavírus que fosse mais letal e com maior facilidade de propagação. E quantos laboratórios desses existem na Ucrânia? Olha, de número certo, eu não vou dizer ao certo, porque eu não sei. Em todo o país? Mas são em várias regiões do país, inclusive na Kharkovia. O que chamou mais atenção do governo norte-americano em relação à segurança logo no início da operação militar foi o da Kharkovia. Porque foi um dos primeiros lugares onde as tropas russas entraram. Então eles tiveram muito medo de que esse material fosse... acabasse caindo nas mãos do exército russo. Inclusive as cepas. Tanto do coronavírus quanto de leptospirose, outras doenças, se não me engano, eles também estavam trabalhando sobre varíola, mas eu não tenho certeza sobre varíola. Eu tenho certeza que era leptospirose e coronavírus. Isso sim. Os Estados Unidos, então, eles estavam morrendo de medo de que caíssem nas mãos dos russos, mas não se preocupavam em cair nas mãos dos nazistas ucranianos. Exatamente. Esse é o grande problema. Isso significa o seguinte. Isso continua sendo uma ameaça. Para onde foi esse material? Eu não sei. Muito provavelmente já saiu da Ucrânia. Por quê? Porque toda a Ucrânia agora está sob a ação militar da Rússia. Agora, para onde vai? A segurança das pessoas onde isso está, também está sob risco. E também a questão de se eles já foram utilizados pelos nazistas ucranianos. Porque o que a gente mais vê é os nazistas ucranianos disseminando um ódio enorme contra a população russa do Donbass. Como os nazistas alemães contra os judeus. E os nazistas alemães faziam todo tipo de experiência biológica com os judeus. Será que isso pode ter também se reproduzido na Ucrânia com os nazistas utilizando contra esses russos? Talvez sim, por que não? Veja bem, o uso de substâncias químicas na Ucrânia, não só contra a população, mas também pelos próprios soldados ucranianos, ele já foi provado inclusive pelas tropas das repúblicas de Donbass. Recentemente, as tropas, se não me engano, foram na região de Avdivka, quando as tropas da República Popular de Donbass, que estavam entrando no local, eles encontraram diversos frascos e seringas com substâncias químicas feitas para ativar os soldados ucranianos, não deixá-los dormir, justamente para ficarem dopados o tempo todo lutando. Mais ou menos como uma espécie de doping, digamos assim. E o que acontece? Uma prática que também foi utilizada pelas tropas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos soldados alemães marchavam durante vários quilômetros sem se cansar, justamente por causa do uso dessas substâncias químicas. Agora, existem sim relatos de que as forças, principalmente os batalhões de inspiração nazistas na Ucrânia, como Aydar, Azov, podem ter usado isso contra a população civil. Por quê? Porque o ódio contra eles, como você disse, é algo evidente. É algo que não é só, isso não pode ser uma propaganda russa, por quê? São milhões, não vou dizer milhões, mas vou dizer milhares de relatos que nós temos em vídeo, de pessoas dizendo todos os dias de como o batalhão Azov se comportava nas cidades onde eles ocupavam, antes dessas cidades serem libertadas pelas forças republicanas, e muitas delas diziam que os combatentes de Azov e Aydar diziam que o objetivo deles era atacar a cidade para destruir a cidade, para não deixar nada, acabar com a população, prender nos porões, deixar sem comida, deixar sem água e tudo mais. Então, não custa crer que essas armas foram realmente utilizadas contra a população. E qual poderia ser o objetivo principal, ou quais poderiam ser alguns dos objetivos desses laboratórios? Eu acredito que a melhor coisa que eles poderiam fazer seria uma guerra de longa data com a Rússia, uma guerra biológica, enfraquecer a imunidade do povo russo, dos eslavos. Por quê? No início dos anos 90, quando a União Soviética se dissolveu, isso foi notado por muitas pessoas, inclusive que tinham vício de bebidas alcoólicas na Rússia. A qualidade da vodka, é engraçado, a qualidade da vodka diminuiu muito, e não só foi por causa de uma empreitada capitalista para, digamos assim, tornar o produto mais barato. Começaram-se a utilizar químicos dentro da composição química da vodka, que, de acordo com alguns relatos científicos, acabaram enfraquecendo a saúde dos russos. Uma coisa que deixa a suspeitar. Segundo, grande parte dessas substâncias químicas vieram justamente empresas norte-americanas. Então, o que acontece é o seguinte, uma guerra onde, contra uma nação como a Rússia, através do meio militar, uma guerra nuclear, não vai ter vencedores. Uma guerra também política, digamos assim, seja através de sanções políticas ou também econômicas, seja através de sanções econômicas, como está sendo feita agora contra a Rússia, eu acredito que também não vai dar o resultado que se espera no Ocidente. Agora, uma guerra biológica que vai acabar afetando a saúde da população a longo prazo, isso sim pode trazer sérios problemas demográficos, reduzir a população, enfraquecer o Estado russo, isso sim é muito possível, mais lógico, e é um inimigo muito mais difícil de se combater. A guerra biológica, obviamente, é uma guerra tão suja que é proibida pelos convenções internacionais. Agora, além dessa guerra biológica que poderia estar sendo feita contra a Rússia, tem uma que é a guerra de propaganda baseada especificamente nos atentados de bandeira falsa. Sim. Que a Rússia vem denunciando desde o início da Operação Militar Especial e que tem como alguns dos mais famosos o suposto massacre de Buxa, de Mariupol, que veio antes também, Kramatorsk também. Kramatorsk, dos bichos Totska-U. E em todos esses casos, houve um foco enorme nesse ato por parte da imprensa internacional, uma cobertura assim, verdadeiramente cinematográfica, com fotos perfeitas. E a Rússia tem denunciado que tudo isso daí, desde o início, na verdade não passou de pura propaganda, sendo ataques feitos pelos ucranianos ou, na verdade, incenações. O que você pode falar sobre isso? Veja bem, vamos começar pelo Mariupol, o ataque que teve na maternidade. Muito bem, em primeiro lugar, a maternidade em questão, ela estava sob a ocupação de soldados ucranianos. Ou seja, desde o início do conflito na Ucrânia, o que se mais vê, existem fotos e vídeos que são feitos pelos próprios soldados ucranianos, são os militares ucranianos e, principalmente, os combatentes dos batalhões nacionalistas, utilizando da infraestrutura civil para se esconder das forças armadas russas, ou para que, quando houver o fogo de resposta, justamente essas bombas e o fogo de artilharia russa cair justamente nessa infraestrutura civil como escolas, maternidades, hospitais em geral e prédios residenciais, e dizer que a Rússia, olha, ela é malvadona, ela está matando o civil, ela está atacando área que não tem nada a ver com o objetivo estratégico militar e tudo mais. No entanto, essa prática dos militares ucranianos e dos nacionalistas, ela é extremamente covarde, porque ela coloca a própria população como refém, como, inclusive, existem diversas denúncias da própria população local, principalmente no leste, na região de Dambass, que diz, as testemunhas dizem que são feitas reféns dentro de porões, ou são colocadas presas dentro dos apartamentos, impedidas de sair, e do lado do prédio se colocam, os ucranianos colocam um sistema lançador de foguetes múltiplos, lançador múltiplo de foguetes grato, ou então alguma peça de artilharia, algum obuzeiro, e aí o que acontece? Disparam a partir dali contra o exército russo, contra as forças republicanas, logo em seguida o exército russo detecta de onde vem, dá o fogo de resposta, e o que pode acontecer é um civil acabar morrendo, ou então uma escola acabar sendo destruída, e o que vem nas notícias internacionais é só a parte russa, é só a parte do fogo de resposta. Mas os antecedentes não é revelado. E foi o que aconteceu exatamente na paternidade de Mariupol. Em primeiro lugar, a primeira informação que se teve quando aconteceu o caso de Mariupol, é que a população da própria cidade, e quero dizer que a maior parte da população dessa cidade é pró-Rússia, esmagadoramente, isso aí não se tenha dúvida, disseram na internet, principalmente no Instagram, começaram a escrever, que a maternidade estava fechada. Ou seja, isso era informação, não é nem do governo russo, da população local. Segundo, algumas pessoas civis que estavam lá, disseram que a maternidade estava ocupada. Inclusive, uma daquelas moças que apareceu na capa da imprensa internacional, se não me engano o nome dela era Mariana, não me lembro do sobrenome, ela inclusive deu uma entrevista recente, ela disse o seguinte, que havia presença militar no hospital, na maternidade. Ou seja, toda a tentativa de dizer que a Rússia simplesmente atacou por atacar, ou então houve uma atrocidade ali contra a população civil, é uma coisa totalmente absurda. A informação que se tem é o seguinte, o local não estava em funcionamento, o que possivelmente estava em funcionamento era uma pequena parte da maternidade por inteiro, e a outra parte estava ocupada. E segundo algumas das mães que pariram no local, elas disseram que parte da maternidade foi desocupada por ordens diretas dos militares de Esófalo. Que eles entraram, expulsaram os presentes, parte dos presentes, e falaram o seguinte, nós vamos ocupar essa área, é um objetivo estratégico nosso, nós vamos esconder aqui, e caiam fora daqui. Só que eles acabaram tornando o hospital em uma base militar. Um alvo legítimo. No caso de Butcha, nós temos diversas perguntas a serem feitas. A primeira questão é o seguinte, primeiro, por que, vamos pensar um pouco, usar um pouco a racionalidade, para que a Rússia iria matar por matar a população civil numa cidade, ok, um pouco próximo de Kiev, mas simplesmente matar por matar a civil. Para que isso? É a primeira pergunta que se faz. A segunda questão é o seguinte, existem diversas denúncias contra as forças ucranianas, de que eles tentam fazer uma limpa em todas as cidades onde tem uma população que é a favor da Rússia. Isso daí já está mais do que comprovado. A terceira questão é que não se deu voz à Rússia em nenhum momento em que acusaram ela de terem provocado este, de terem feito esse massacre. Ou seja, desde o início da Operação Militar Russa, a primeira coisa que se fez no Ocidente foi calar a boca da imprensa russa. Ou seja, se você cala a boca de alguém, é porque você não dá chance de defesa, não dá chance de ele se explicar, não dá chance de ele mostrar uma outra versão dos fatos. E o que acontece? Isso faz com que haja uma ditadura na imprensa, uma ditadura para formar uma opinião pública, formar a opinião pública de maneira unânime e, nesse caso, contra a Rússia. Uma coisa que já vem de muito tempo, desde a União Soviética. Antes da União Soviética já havia essas práticas contra a Rússia, ainda quando a Rússia Imperial existia. E outro detalhe é que as análises, a expertise que se fez sobre os corpos mostram que os corpos eram muito, estavam em um determinado local há mais tempo do que se imaginava, do que foi dito pela imprensa ucraniana. Segundo, quando os ucranianos logo entraram na cidade, a primeira coisa é que eles ficaram, se não me engano, dois ou três dias, demoraram para falar que havia corpos. Butch não é uma cidade enorme, não é uma metrópole, é uma cidade pequena. E o que acontece é que, durante esses dias que eles entraram lá, eles não notaram nenhum corpo na rua. Eles passaram por toda a cidade e não encontraram nenhum corpo, não falaram sobre corpo nenhum. E, de repente, veio a notícia de que encontramos de corpo e tudo mais. Inclusive, fotos de satélites, que, se não me engano, foram verificadas pelo próprio The New York Times, entrou em contradição com aquilo que foi dito pela mídia internacional, pela mídia ocidental e pelo próprio governo ucraniano. Ou seja, foi uma coisa que dá tudo a entender que foi preparado. Porque, se eu entro numa cidade pequena, se tem corpo para lá e para cá, no meio da rua, eu vou ver isso logo. Não é o corpo que está no porão, está no meio da rua. Se eu estou passando, libertando a cidade, fazendo a limpa na cidade, eu vou encontrar. Não é depois de dois dias que eu vou encontrar isso. Está entendendo? Então, isso trouxe mais perguntas do que respostas. E outra coisa, novamente, não deram chance nenhuma para a Rússia se explicar a nível internacional, principalmente a nível de mídia. E o mesmo aconteceu em Kramatorsk. Kramatorsk é outra situação. Em locais que a Rússia vem denunciando que vão acontecer, inclusive. Kramatorsk foi uma outra situação muito que estranha. Primeiro, eu recebi essa notícia logo de mão. Eu vi os vídeos logo quando os corpos estavam deitados no chão. As primeiras imagens que eu recebi foram de canais no Telegram de pessoas, simples pessoas, civis, que não tinham nenhum envolvimento com o conflito. Simplesmente civis. O que acontece é o seguinte, qual foi a informação que teve? Primeiro, os civis falaram, olha, na estação ferroviária de Kramatorsk, Kramatorsk, houve uma explosão, tantas pessoas mortas. Eu vi aquela quantidade enorme de pessoas. Eu falei, olha, a gente tem que dar isso. Vamos preparar já. Aí, logo veio a informação, será que na encenação, porque a gente ficou com medo, será que mais uma encenação, alguma situação assim? Vamos esperar primeiro uma confirmação, alguma coisa. Aí depois veio o presidente Zelensky falando que a Rússia enviou, atacou, desculpe, primeiro foi Arstovitch, depois foi o Zelensky dizendo que a Rússia atacou com o Mísseo Skander, a estação ferroviária de Kramatorsk. Justamente no momento em que grande parte da população da cidade estava se retirando, evacuando a cidade. Muito bem. Aí, a impressão que se dá, bom, os russos são mauzones, eles foram matar os civis justamente na hora de eles irem embora da cidade, nem deixando o pessoal ir embora. Mas, logo depois que você começa a analisar as fotos dos destroços do Mísseo, você vai ver que ele não é um Mísseo Skander, do sistema Skander, é um Mísseo Totska-U, é um Mísseo balístico de produção soviética, que se eu não me engano desde 2018, eu não me lembro agora exato o ano, se não me engano foi 2018, que está fora do serviço das Forças Armadas Russas. E aí, o que surgiu foi o seguinte, você não encontra esse Mísseo no arsenal militar russo, desde o início inclusive da Operação Militar Russa na Ucrânia, são usados Mísseos Calibre, alguns Mísseos Skander, outros tipos de Mísseos, o Kinjal também já foi usado como Mísseo hipersônico, mas Totska-U não, porque é um Mísseo que já está ultrapassado pelos padrões militares russos e não está em serviço. Aí surgiu imagens, engraçado, surgiram imagens de uma das colunas do Exército Russo, isso foi no Telegram, Telegram, desculpe, Twitter, do Exército Russo transitando, coluna V, a gente tem o V, o Z e o O, transitando junto com veículos com Mísseos Totska-U. Só que, depois que a gente fez a averiguação desses vídeos, a gente foi ver bem aquelas imagens, foi de um exercício militar belorrusso-russo, feito dentro do território da Belarus, em que a Belarus tem esses Mísseos, a Belarus tem esses Mísseos em serviço, e eles colocaram justamente esses Mísseos junto na mesma coluna militar da Rússia. Ou seja, os veículos em questão que foram mostrados para dizer que a Rússia ainda está operando esses Mísseos, na verdade, eram belo-russos. Não eram russos. Está entendendo? E é assim que surge a fake news. E o que acontece é que a Ucânia, sim, ela tem o Totska-U em serviço. E outra coisa, os detalhes que foram feios, os detalhes não, os dados que foram obtidos pelo Ministério da Defesa Russo sobre a área do lançamento do Mísseos, mostra que o Mísseo em questão foi lançado a partir do território que estava sob ocupação do exército ucraniano. Ou seja, não estava vindo de Dambás, das regiões que eu quero dizer, ocupadas pelas repúblicas de Danetsk e Luhansk, nem libertadas pelo exército russo, mas justamente de um outro ponto. Mais um ato, isso não se resta dúvida, um ato provocativo. Ou seja, primeiro que eles dizem que é um míssil russo-skandé, aí depois vê-se que é um míssil Totska-U. E detalhe, o número em série também não bate com os números em série utilizados pelos exércitos russos. Ou seja, tudo mostra que foi um ataque nada mais, nada menos que o ucraniano. E esse tipo de ataque, bandeira falsa, tudo, muitas vezes ele é feito organizado também por agência de publicidade dos Estados Unidos. Foi o que ocorreu na Guerra do Iraque, na Líbia, na Síria, muitas vezes na Síria. E aí, os fotógrafos já estão preparados, os cinegrafistas, os repórteres, já estão lá esperando como se fosse uma operação, uma verdadeira operação de publicidade montada e preparada para acusar o inimigo. Sim, inclusive essa é uma questão que foi alguns jornalistas e inclusive mercenários, teve um mercenário francês que recente na mídia francesa, ele falou o seguinte, ele estava lutando uma área próxima entre Kiev Chernobyl e teve um determinado momento que ele estava junto com a formação do exército ucraniano que eles realizaram disparos de morteiros, só que um morteiro, um dos projetos falhou, falhou não, desculpe, falhou, e acabou caindo justamente num parque onde crianças brincam. No momento não tinha ninguém, mas o projétil caiu ali. Perto dali estava um grupo de jornalistas, se não me engano, britânicos que ele falou. de algum país do ocidente, se não me engano, britânicos. E o que acontece é o seguinte, os britânicos, eles filmaram o projétil, a área que foi atingida pelo tiro falho e falaram, olha como os russos são maus, Rússia ataca a área utilizada por crianças na Ucrânia. E aí o próprio mercenário falou, mas por que você está falando isso? Só foi um erro nosso, ucraniano, nada demais, ninguém morreu. Ah, mas se a gente falar que foi ucraniano, ninguém vai querer ver. Simplesmente um disparo que deu errado não vende, matéria que não vende. E sobre essa coordenação, o que acontece é o seguinte, se acordo com as informações de inteligência da Rússia e também de Belarus, a Polônia tem sido o maior hub de coordenação de como as informações são passadas ao mundo a partir daquilo que acontece na Ucrânia. E isso é feito em uma coordenação direta entre os militares norte-americanos instalados na Polônia, junto também com a imprensa internacional, as maiores agências e juntamente com imprensas locais europeias. E o que eles fazem? Eles já têm tudo preparado. Hoje, todo o trabalho que é feito pela Ucrânia, ele não passa praticamente sem nenhuma autorização dos Estados Unidos. Ele é feito corpo e alma, junto. Então o que acontece? Se a Ucrânia vai fazer um ato provocativo, seja em cramatórios, que seja em outra região, logo, não passa uma hora, não passa meia hora, a imprensa internacional já está dizendo que foi a Rússia. Já está tudo preparado, já tem o texto pronto. Você não consegue fazer um texto rápido se você fez uma verificação séria do que aconteceu. Você não consegue fazer isso em meia hora. Você não consegue fazer isso em 15 minutos. nem com imagem satélite na sua mão, mesmo com o correspondente lá. Até por questões técnicas que você não consegue fazer isso tão rápido assim. A informação demora um pouco para chegar mesmo na área digital. Então o que acontece? É muito estranho você ter informação que chega logo, do nada, dizendo que a Rússia fez isso e fez aquilo, uma coisa que aconteceu 5, 10, 15 minutos atrás. Ou seja, isso mostra que é todo um preparo pronto para falar a mesma coisa de forma unânime. Inclusive o coronel McGregor, que ele foi conselheiro do Pentágono alguns anos atrás, ele falou num programa, num canal no YouTube, o seguinte, toda vez que a mídia internacional fala a mesma coisa sobre a mesma questão, você começa a duvidar. Por quê? Porque a mídia é muito grande, são vários canais. A imprensa, a princípio, ela tem várias opiniões, vários jornalistas, várias formas de você verificar a mesma coisa. Quando todo mundo fala a mesma coisa, é porque tem uma coordenação. E ele mesmo fala que isso foi o que ele mesmo viu acontecendo no Iraque e no Afeganistão por ordens do Pentágono. Você não é nem me falado com a minha palavra, é o ex-conselheiro do Pentágono. E somado a tudo isso, tem esse cancelamento absurdo contra a imprensa russa, né? Sim. Na verdade, esses ataques, inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar, quando teve o ataque de Kramatorsk, eu demorei para fazer a matéria, justamente porque exatamente naquela hora eu tive um ataque hacker. A gente perdeu, durante uns 30, 40 minutos, a gente perdeu a nossa capacidade de colocar informação, seja no site, seja na nas redes sociais. Você acha que esse ataque hacker foi justamente para evitar que desse a outra versão sobre o ataque? não tenho dúvida, porque a gente já vinha sofrendo ataques hackers, só que não era com tanta constância. E, do nada, coincidiu justamente com aquele momento. Foi exatamente no momento. Eu recebi os vídeos, quando já começou a chegar as informações para a gente, no local onde eu trabalho, eu já tinha escrito o texto e, do nada, não posso mandar para o meu colega ver, dar uma lida, para ver se está legal, se ficou bonitinho, se dá para entender. Não consegui, por quê? Aí, depois, veio um e-mail dentro do servidor interno, do pessoal da área técnica, falando que a gente está passando por problemas de conexão na internet, porque nós estamos sob um ataque hacker. Foi condizidio, foi exatamente no momento. e aí você para para pensar, interessante, por que foi ontem que não aconteceu nada? Por que foi de noite? Foi justamente agora. E eu fiquei pau da vida, porque no início, pensei, será que o computador pifou alguma coisa? Depois não, veio a informação. E, primeiro, eles tentaram bloquear no YouTube, como é que eles fizeram? Eles tentaram, primeiro, toda a imprensa russa. Toda a imprensa russa. Toda a imprensa russa. eles tentaram, no início, eles pararam de divulgar os vídeos, depois eles bloquearam. No Facebook, também, teve problemas. No Twitter, também, nós tivemos alguns problemas, mas, toda a forma de, antigamente, assuntos relacionados à Rússia, à mídia ocidental, às vezes, não só às vezes, mas com certa frequência, citava a mídia russa, parou totalmente, não falam nada, ou seja, é como se a gente não existisse mais, ou seja, isso só tem um objetivo, não deixar as pessoas saberem o que, de fato, está acontecendo na Ucrânia. É muito simples você tirar conclusões de uma coisa quando você recebe só um tipo de informação sobre aquilo. Agora, quando você recebe dois tipos de informação, você pode ter, sim, a capacidade de julgar os fatos como eles realmente aconteceram, mas estão impedindo que muito, eu vou dizer, milhões de pessoas no Ocidente tenham a capacidade de julgar de fato o que acontece na Ucrânia, justamente por essa ditadura midiática. Uma última questão, você sendo brasileiro e trabalhando na imprensa russa, como é que você vê a imprensa brasileira e a imprensa russa? porque a Rússia é tão censurada, mas é acusada de ser uma ditadura contra a imprensa, de ser todo propaganda contra o Putin e aí a gente tem no Brasil o que a gente vê parecido com o resto do mundo e até pior. Bom, fazendo uma comparação em geral, eu acho que a imprensa no Brasil é muito suja. Por quê? Existe muito jogo para falar mal de qualquer um, deturpação de fatos, de palavras, tudo mais, isso eu não vejo na Rússia. Até em relação aos nossos inimigos. O local de trabalho, por exemplo, é quando a gente tenta mostrar fatos verídicos sobre, seja os Estados Unidos, seja a Europa, a gente só mostra aquilo que tem confirmação. Uma das prioridades nossas é mostra quando falam alguma coisa. Ou seja, se você vai falar aquilo que os americanos falaram, que estão fazendo, tente o máximo usar aquilo que eles mesmos falam. Ou seja, porque vão dizer daqui a pouco que é propaganda russa. Vão dizer daqui a pouco que a gente está deturpando. Inclusive, no local onde trabalho, a gente gosta de trabalhar com vídeos legendados quando é a autoridade europeia ou norte-americana falando. Justamente para mostrar você que fala inglês, você que fala francês, você vai ver aí que essa legenda não é de mídia russa, não. Essa legenda é exatamente daquilo que o cara está falando. É a tradução real, verídica daquilo que o cara está falando. Então, o que acontece? Segundo lugar, em relação à ditadura na Rússia, eu não tenho nenhuma pistola da FSB na minha cabeça para dizer que eu tenho que escrever isso ou aquilo. Eu nunca vi isso. Nunca recebi ordens do tipo olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, cuidado, vai acontecer isso e aquilo com você se você escrever isso e aquilo e tal e aquilo. Eu acho que é uma mídia muito neutra, muito neutra e que sempre tenta ao máximo, com o máximo possível de profissionalismo mostrar o que foi, o que aconteceu, isso, aquilo e blá blá blá. E você tira as conclusões. Você quer saber sobre algo? A gente vai dizer que aconteceu isso e aquilo e aquilo. Agora, julgar isso, você tira as suas próprias conclusões. No Brasil, o que acontece é o seguinte, na verdade, as matérias de muitos canais da imprensa brasileira são cópias, lavadas, principalmente tradução do que se fala nos Estados Unidos, do que se fala na Europa. Ou seja, a imprensa brasileira, na verdade, principalmente no caso da Ucrânia, no caso da Rússia, ela tem conhecimento ou muito pouco ou nada. Sempre, quase sempre ou sempre é uma cópia daquilo que veio da Europa, veio da Inglaterra, da imprensa britânica, principalmente informações que vêm sobre a Ucrânia, sempre citando o Ministério da Defesa britânico. Às vezes, o Ministério da Defesa britânico fala antes do que o Ministério da Defesa ucraniano. É interessante isso. E aí, o que acontece? Sempre são essas fontes, sempre falando isso, raramente algum correspondente da mídia brasileira aqui na Europa, no leste europeu, raramente alguém que sabe realmente o que acontece na Rússia, geralmente é a opinião de um cara lá em Nova Iorque, é um cara lá no Reino Unido, é um cara comprometido com os governos ocidentais e que na imprensa vai falar aquilo que o cara lá falou e beleza, e passa. Então, a imprensa brasileira, na verdade, está fazendo só o papel de tradutora, só está passando do inglês, francês e espanhol, para o português, mais nada, ela mesmo fazer um trabalho profissional, jornalístico, sério, praticamente ela não faz, quando é sobre Rússia então pior ainda, conhecimento no geral no Brasil sobre Rússia é péssimo, é horrível, já vi em algumas entrevistas com os especialistas falando sobre Rússia, inclusive sobre economia russa, logo no início das sanções, o cara, desculpe falar, mas o cara não sabia, tinha aquela visão bem quadrada, né, alguém, a gente falando, ih, a Rússia está querendo pegar Dambás porque ela quer porto com águas quentes, por favor, você vai falar isso no século XXI, de brincadeira, então o que acontece, é uma visão muito quadrada, ou então pouco, às vezes não é nem porque ela é má-intencional, é má-intencionada, mas é porque ela é pobre mesmo em conhecimento, ela é pobre em trabalho investigativo, tá entendendo? Então, é isso que acontece, não só na mídia brasileira, mas na mídia sul-americana, eu digo isso porque também acompanho o trabalho deles, né, e é isso.